Em menos de um minuto, uma aula de vendas. Cheguei agora da Leme Lubrificantes, aqui no Hotel Intercity, em Bauru. Fui fazer uma palestra numa convenção de vendas, como sempre faço. Pra minha surpresa, aqui no hotel, abri o frigobar e fui querer uma água. Eu achei uma água, mas em formato de uma latinha de energético, cara. Água mineral natural, aquíssima personalité, fonte santo expedito de águas de Lindóia. Meu amigo, sabe o preço dessa água? Oito reais. Cara, até quem vende água tá sabendo valorizar o seu produto. Eu canso de falar pra você, olha a aula de hoje. Quer cobrar algo, algo mais pelo que você vende? Ofereça alguma coisa que sua concorrência não oferece. Nesse caso, aquíssima personalité, ela é diferenciada pela embalagem. É água. Água é água, não é? Mas não. Aulas de vendas e marketing todo dia. Para de reclamar e vai se diferenciar. Bora brilhar, BZ?